Olha quem vai trabalhar hoje, nossa amiga Karcher Puzzle 4 barra 30, olha que bonitinha, parece que foi feita para o cinto de segurança. Nós temos ali um bico importado, um bico comum, água 20 litros, a mangueira e aqui está a dona Karcher. Ela vai servir hoje para extração de água no piso frio. Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal Como Fazer, aqui é o Marcelo da Limpa Sua Higienização. Nós estamos aqui hoje em um laboratório de análises, fazendo a limpeza dessas persianas aqui. Nós já fizemos a limpeza desta, dessa, dessa e ainda temos aquelas duas lá para fazer a limpeza. O que eu estou usando de produto? Estou usando o RM760 da Karcher e o SA8 da Anway nas manchas ou marcas assim mais específicas, mas só em cima das marcas, beleza? Estou aqui com a nossa Karcher Puzzle 4 barra 30, ela está fazendo hoje a limpeza do piso frio, conforme vai escorrendo a água do enxágue, a gente está fazendo a remoção com ela. E aqui também tem esse kit que a gente montou, vai mostrar para vocês depois. Aqui dentro eu tenho uma fonte 12 volts, uma bomba d'água com 30 watts e 100 PSI, tá? Lá eu tenho uma vasilha com água, 20 litros de água, aqui tem uma mangueira de 8 milímetros, mais o bico importado, que a gente está usando para enxaguar, não para sugar, beleza? Então, esse é o conjunto aí, temos um BR7 da Matab aqui, que está sendo aplicado o produto, que é um litro e meio, que está aplicando o SA8. Uma escada para a gente poder alcançar lá em cima e é isso aí. Então, essas três já estão prontas e já já a gente vai finalizar aquelas duas lá, beleza? 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 O que é isso? Beleza gente, serviço concluído, persianas limpas e prontas aí para cumprir o papel delas, belezinha? Show de bola! Não esquece do like, comentário, compartilhar e até os próximos vídeos. Valeu!